Aí é Barão Centro de Preservação do Galo Mura Criatório Pena Forte Uma cocheira modelo, um criatório modelo Um estúdio modelo Todo feito no tijolo manual Muito bem feita e elaborada Uma das cocheiras mais bonitas do Brasil A Criatório Pena Forte Centro de Criação e Preservação do Galo Mura Estúdio Pena Forte A Criatório Pena Forte A Criatório Pena Forte A gente se atrasou. O que tá procurando na gente? Aí ele disse por cedo, hein, moleque? Quando o caça ali, a gente pega a direção de proteção. Ele já se faz. Eu não. Meu Deus, meu caro. Tio, 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 tio. Dele, cara, senão é feita de casa ali. Tio, 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 tio. Tio, 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 tio. Um sonho de cocheira. Um sonho de criatório. Tio, 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 tio. Então, vamos lá.